Quando o capítulo 6 de Gênesis começa, ele aponta para um cumprimento de uma das primeiras incumbências que Deus deu aos nossos primeiros pais, o jardim do Éden. Naquela ocasião, quando eles haviam acabado de ser criados, o texto de Gênesis 1.28 diz o seguinte Gênesis 6 começa exatamente com o cumprimento daquilo que Deus havia dito, quando o texto diz, como se foram multiplicando os homens na terra, e aí a história continua. O problema é que aqui em Gênesis 6, o que se multiplica não é mais Adão e Eva em seu estado de perfeição original. Eles sem pecado da maneira como saíram das mãos do Criador. O que se multiplica aqui é o gênero humano já corrompido pelo pecado. A partir do momento em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, o texto bíblico é bem claro em mostrar como a humanidade foi se perdendo nas consequências dessa nova natureza que eles adquiriram a partir da queda. Por exemplo, Adão, que havia comido o fruto por amor a Eva, ele colocou a culpa da sua transgressão na sua própria esposa, em Eva. Eva, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Adão e Eva tiveram vários filhos. Dois deles entraram para a história bíblica, porque um se tornou o primeiro assassino e o outro se tornou o primeiro assassinado. A descendência de Caim também segue os mesmos passos desse personagem. Lameque, um personagem marcante em Gênesis 4, ele inaugura, a gente pode dizer assim, a poligamia, também se torna um assassino. E quando a gente chega finalmente em Gênesis 6, o texto é bem enfático em dizer que a terra estava de todo corrompida. O livro Patriarcas e Profetas vai dizer que a rebelião dos seres humanos nessa ocasião, ela tinha proporções já insustentáveis. Eu gosto de fazer uma comparação entre o texto de Gênesis 1, 31 e Gênesis 7, verso 12. Ali, quando Deus termina a criação, Deus diz que ele olha e eis que tudo era muito bom. Em Gênesis 7, 12, Deus olha para a terra e eis que ela estava tomada de violência. Ela estava de todo corrompida. Por isso, naquela ocasião, a solução que Deus encontrou foi, infelizmente, dizimar a humanidade através do dilúvio. Apesar disso, embora Deus queira destruir o pecado, ele quer salvar o pecador. É disso que trata a aliança divina. Como eu disse ontem, através da aliança com Noé, Deus preservaria o seu conhecimento sobre a terra e restauraria esse relacionamento com a humanidade caída. A partir desse momento, até Jesus Cristo, todo o relacionamento de Deus com a humanidade, relacionamento esse que tem como propósito final salvar os pecadores, é pautado, é fundamentado pelo conceito de aliança. A história bíblica posterior vai mostrar para nós que, embora as consequências do pecado sejam marcantes e tenham proporções enormes, as consequências da aliança, elas são maiores porque são eternas. Deus abençoe você. Até amanhã. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por teu amor e bondade. Obrigado, Pai, porque apesar de sermos pecadores, o Senhor quer salvá-los. E o Senhor nos ama. Dirija nossa vida, nos dá a tua paz. Nos ajude, ó Pai, a entender mais o seu amor. É em nome de Jesus que rogamos. Amém.